Fala pessoal, bom dia! Mais um sábado aí, abençoado por Deus! Pronto para mais uma pedalada, estou aqui na estrada do sentido de Santaninha já pedalei por aqui algumas vezes, tem vídeo também aqui nessa estrada hoje eu quero chegar em um lugar que eu não fui ainda, tirar algumas fotos e marcar presença no sábado, não é o sábado que eu escolhi para pedalar? E é isso, eu estou em um lugar bacana aqui, muita sombra, hoje está muito frio hoje tem um número pequeno de ciclistas na estrada, essa estrada é bem movimentada então estamos aqui e vamos lá, mais uma pedalada, chama na catraca! Pessoal, não se esqueça, para uma boa pedalada, precisamos usar os itens de segurança, viu? capacete, óculos de proteção, é o essencial, é o mínimo capacete, beleza? Luva também é muito bom e algumas peças também para, caso aconteça algum problema tem um pneu FURI, tem um remendo, uma câmara, uma bomba e é isso aí, um powerlink, é isso aí, bom pedal para todos nós, né? E aí E aí E aí pessoal, estou sentindo agora a Bamberg Que passa do governo, beleza? Pessoal, o lugar aqui é top para pedalar Só tem uma subida mais alta, sabe? Bem mais alta Estrada boa, muito boa para pedalar A terra tem um ponto de terra solta Mas é tranquilo O negócio aqui tem muito gado solto Agora estou parado mesmo esperando um gado Entrar na fazenda Acabou de entrar agora Eu tenho muito gado Mas é excelente o lugar Estou sentindo a Bamberg Na verdade eu vou próximo a pasta do governo Vai dar em torno de uns 35 quilômetros Ao todo a pedalada Está pedalada curta Mas bacana e não é cansativo Agora eu já posso seguir O gado entrou lá para a fazenda Aí está tranquilo agora Chama na catraca Pessoal, estou fazendo uma pedalada top Aqui Aquela casa branca Lá no fundo da imagem Passei por lá Dei uma volta grande Passei pela estrada de Santaninha Bamberg Passo do governo E agora eu vou chegar na BR 418 Valeu Olha só que lugar lindo Paisagem bonita demais Pessoal, peguei a estrada de Santaninha Como eu falei Para mim é um motivo de muita alegria Porque eu já estou chegando na BR 418 E saí de casa hoje sem ter rota Saí para pedalar Vou dar uma volta Distrair E acabei que eu Estou acabando de dar a volta aqui Não sei a distância que eu pedalei ainda Eu acredito nesse tempo para dar pedalado Por volta de uns 25, 30 quilômetros já Já estou chegando no asfalto aqui já Mostra a imagem aqui da chegada até o asfalto Eu não sei a distância daqui até a cidade Do asfalto, né? Desse trevo aqui Mas para mim é um motivo de muita alegria Porque Sou um ciclista amador E fazer uma volta dessa Não é fácil, né? Mas com muita responsabilidade Sem forçar o corpo Muito de boa a minha pedalada Sem pressa E tem imagem dos carros passando na rodovia Esse trecho aqui É um trecho bacana de pedalar Porque não tem tanto movimento de carro Aí é legal Olha só, na verdade eu nem sabia A entrada que eu ia sair, né? Mas está aqui escrito Córrego São Bento Que foi a entrada que eu saí Da estrada que eu entrei Por Santaninha Agora eu vim em direção Até o Flotone Com muita calma Com muita tranquilidade Agora é aquele intervalo esperado Como dizia seu boneco Agora é a hora da merenda Isso aí, pessoal Vou fazer um lanchinho aqui Daqui a pouco eu chego em casa Se Deus quiser Chega de moleza, né? Acabou a hora da merenda Agora vamos pedalar Eu não sei a distância que eu estou Da cidade Eu sei que tem uma subida grande Até eu chegar no topo, né? E aí sim eu vou pegar mais a descida Aí fica de boa Mas vamos lá O pessoal aqui na placa Diz que está o Flotone A 10 km Só que aqui é o seguinte Esses 10 km 8 km É só subida Só subida É subida Subida alta Aí Vou pegar bem levinho aqui, né? Porque Senão eu vou cansar, né? E aqui Vamos lá Pedalada está top demais Demais Estou aqui na subida ainda Acredito que falta uns Uns 5 km ainda Uns 3 km Para terminar Para concluir a subida Mas eu estou muito satisfeito Porque eu consegui regular A marcha da bicicleta A marcha da bicicleta Ficava pulando Nos blocos maiores E aí na última pedalada Que eu fiz Acabou ela Regulando Estava inviável Para pedalar Aí quando foi ontem Eu dei uma regulada E ficou Excelente Eu nunca tinha regulado A marcha Vai ficar tão boa Igual ficou ontem Então quando tem muita subida Eu ia cruzar toda a minha relação Agora sem problema nenhum E vamos lá E pessoal Eu sempre escutei Moça Você tem um parafuso solto Tem um parafuso solto Sem problema Acabei de achar Acabaram-se meus problemas Pessoal Essa é a imagem Que eu tanto esperava Essa imagem Que a noite É linda A gente vê as luzes Da cidade Aqui do Do alto Aqui da serra Aqui é conhecida Como serra da farinha Consegui vencer A subida Agora é Praticamente descida Essa é a imagem Da cidade Glória a Deus Pessoal Estou muito feliz Com a pedalada de hoje Consegui concluir a volta Confesso que eu saí No lugar Bem depois De onde eu imaginava Pensei que eu sairia Na estrada Que vai para Pasto do governo Eu saí bem depois Saí uns 7 km Depois Mas Ficou top A pedalada Eu acredito Que vai dar Em torno De uns 40 km Mas uma pedalada Bem Bem tranquila Valeu Até na próxima Me chama na catraca E aí Tchau